Problemas de adição e subtração, aula de matemática. O que é um problema matemático? É um desafio que envolve cálculos. Uma situação pro-blema que precisa ser resolvida. Por exemplo, João comeu cinco ovos em dois dias. No primeiro dia, ele comeu dois ovos. Quantos ovos ele comeu no segundo dia? Vamos resolver esse problema. Mas, antes de tudo, eu preciso ter uma boa interpretação de texto. Observe. Sobre o que é? Esse problema fala sobre João, que comeu cinco ovos em dois dias. O que o problema matemático pede? Qual é a principal pergunta? Quantos ovos ele comeu no segundo dia? Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar. Descobrir quantos ovos ele comeu no segundo dia. Você vai perceber que todo problema traz informações muito importantes para que você desvende o desafio. Aqui, por exemplo, nós já sabemos o total de ovos que João comeu. Cinco ovos. E sabemos que no primeiro dia, ele comeu dois ovos. Que operação devo usar? Atenção! Vamos usar adição ou subtração? O que nós estamos buscando? Estamos buscando a diferença entre cinco e dois. Portanto, a subtração calcula a diferença. Então, é essa a operação que eu vou usar. Cinco menos dois é igual a três. Três é a diferença entre cinco e dois. Portanto, o João comeu três ovos no segundo dia. Porque agora eu já sei que três ovos no segundo dia, mais dois ovos do primeiro dia, somam no total cinco ovos. Desafio para você agora, hein? Resolva o problema. Na minha escola, há três turmas de segundo ano. No segundo ano A, há 30 alunos. No segundo ano B, há 20 alunos. E no segundo ano C, há 19 alunos. Quantos alunos de segundo ano há na minha escola? A primeira coisa que você precisa saber é entender o problema. Sobre o que é? Então, vamos ver se você acertou. Esse problema está falando sobre as três turmas de segundo ano que existem na minha escola. O que o problema pede? Qual é a principal pergunta? Hum, então você já sabe que estamos em busca dessa resposta. Quantos alunos de segundo ano há na minha escola? Que informações o problema me dá? Então, vamos lá. Que informações eu já tenho ao ler o problema? Então, eu já sei que... Hum, vamos ver se você acertou. Eu já sei que no segundo A, tenho 30 alunos. No segundo B, 20 alunos. E no segundo C, 19 alunos. Agora, que operação devo usar? Atenção! Se a pergunta é, quantos alunos de segundo ano há na minha escola? Eu estou em busca de um total. Precisamos descobrir o total de alunos. E a operação que descobre o total é a adição. Aqui eu já tenho três parcelas para somar e descobrir o valor total. 30 mais 20 mais 19 é igual a 69. Portanto, há na minha escola 69 alunos de segundo ano. Até logo! Tchau! 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 Obrigado.